Isso é pra arrebentar com a cidade, puto, sale Bruno 60, ok, ok, fale poupa Fale poupa, suco, 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 fale poupa Fale poupa, suco, 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 fale poupa Putos incluindo todos fraquinhos, querem se meter com papaisinho Não penso que sempre em grupo, tenta sentir o botaminho Certa palavra de Deus, que vai ter a bênção do ouvinho Certa fena e não for sozinho, seu processo é meu irmãozinho Um abraço nos contínuos, baixinho do PM pretinho Entre meus produções, a casa que me dá carinho Certa dupla venho, vem com esse tipo, chororão e chitãozinho Vou no clave, não vou sozinho, estou com a minha tropa e o petinho Patinho, patinho Hey mama, hey mama Fale poupa Suco, 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 fale poupa É desse jeito, desta forma, que o mambo vai bater Chama em quem, não vale a pena A porta agora, nova cena Bruno, 60, bonde, flor e de afetivo Fale poupa, tabaril Sente o mambo, tipo que Bruno, 60, bonde, sal, essa dupla vai bater Hoje a noite é nossa, eu sou o jovem mais lindo A moça não se goça Então pode mandar vir Hey, ah No maia, ajuda no toque Chama em quem, em choque Caipirinha, sangue e terra Deu bater, toque e tempo, então quer No maia Mulher, essa coisa é poeira Hey mama, hey mama Fale poupa 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 Suco, 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 vale poupar 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 Foi um erro, gostou da história, que o povo estava acabado Mas nem uma bica, uma leg de botão esteira, eu me sentia derrotado Eu volto pra nova fight, e o flow bem renovado Eu tenho a peça de dois, por isso eu vejo o medo de lado Eu tomo mesmo peso pesado, trago novidade pro mercado Ei mamá, ei mamá, vale poupar 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 Suco, 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 vale poupar Suco, 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 vale poupar Suco, 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 vale poupar Suco, 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 vale poupar Nabisso, choque Nabisso Nabisso, choque Nabisso Tamo Ano Tamo Ano Falei Poupa 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 Falei Poupa